A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando faço uma meditação profunda Vejo que muitos clamamos Jesus, 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 Jesus Eu tenho Jesus, eu creio em Jesus Mas enganamos-nos a nós mesmos Se cada um de nós fazer uma profunda reflexão Da sua própria vida De como você vive De como é que você encara o teu dia-a-dia Vai perceber que Está muito longe Daquilo que você clama ser Quando a Bíblia fala de Um homem que deu a vida Por todos nós Mesmo Não tendo nenhum pecado Vamos todos fazer esse raciocínio Jesus não tinha nenhum pecado Não cometeu nenhuma falha Não ofendeu a ninguém Ele não ofendeu a ninguém Alô? 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 Mas mesmo assim Ele aceitou O meu E o seu pecado E disse assim Dê-me o teu sofrimento É meu Você fica sem sofrimento E eu hei de sofrer No teu lugar Olha para os irmãos Pergunte-lhe Quanto é que já fizeste isso? Vê isso o quê? Nunca, não é assim? Logo Você tem Jesus mesmo? Você tem Jesus? Se a Bíblia diz que O verdadeiro cristão É aquele que segue Os passos Do mestre Não é assim? Alô? Amém O verdadeiro filho É aquele que segue Os passos do pai Não é assim? Se Jesus conseguiu Carregar o fardo Meu e o seu Com ele E aceitou ser Ofendido Não porque ele Que foi o causador Mas porque eu e você É que causamos o problema Mas ele disse Olha Em vez de ofenderem Ao Lourenço E esses aqui Ofendam a mim Batam a mim Insultem a mim Deixem eles A vontade Quantos de vocês Já foram capazes De fazer isto? Somente pelo teu irmão Quantos de vocês? Antes pelo contrário Somos nós A ofendermos Os nossos irmãos Por aquilo que nós Ouvimos E no entanto Temos a coragem De ir para Deus Ser Jesus Eu sou teu servo Jesus Eu sou teu filho Jesus diz Não te conheço Por você não faz Aquilo que eu faço O mundo hoje em dia Vive tirando mérito Tirando proveitos De um e outro Nem nos importamos Se a outra pessoa Está machucada Está ofendida Está triste Se sente rejeitada Ou não É com ela É com ele Basta eu Ser feliz Basta eu Estar bem Por isso que a igreja Hoje Não tem milagre Nenhum E se o tem Não tem na dimensão Que devia ter Por isso que a maior Parte dos crentes Hoje Não vivem Na dimensão Que Deus O predestinou Antes que se formassem No ventre Das vossas madres Por quê? Aqui onde nós falhamos Se você falha Carregar o fardo Do teu irmão Consigo Para livrar a ele Você também Está a dizer Senhor Falhaste Não levaste o meu fardo Ainda está comigo Se formos a ler o livro Diz aí Diz que ele Carregou consigo As nossas Enfermidades Alô? 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 Hoje é dia de reflexão Vamos lá continuar Por causa deste Pequeno probleminha Que vocês possam definir Não há felicidade Na vida de ninguém Essas casam Mas para não ficarem só Mas não há felicidade As pessoas têm amizades Mas para não ficar só Mas não têm amizade Falhamos no relacionamento Um com o outro Porque falhamos Nosso relacionamento Com Deus Diga-se irmão Se falhar O teu relacionamento Com Deus Também vai falhar O teu relacionamento Com teu irmão Porque Jesus É a base do relacionamento O verdadeiro relacionamento Começa com Jesus E não com as pessoas Se eu tenho um mau relacionamento Com Deus Aquele que Mesmo sendo Deus Não se Orgulhou de ser O que ele é Antes se rebaixou Se igualou ao homem Sentiu as dores do homem Sentiu as tristezas do homem A Bíblia diz que Jesus também sentiu fome Também sentiu fome Jesus também pediu ajuda E ninguém lhe deu ajuda Mas não saiu dizendo Oh! Gente maligna Gente maligna Gente maligna Gente que não presta Não, não, não Mesmo assim Diz que Todas essas falhas Vossas Eu as assumo Para mim Porque vocês Precisam Serem santos Precisam Serem felizes Precisam Serem abençoados Deixa carregar esse fardo Vou suportar eu Na vossa conta Quantos de vocês Já suportaram O problema do teu irmão? Quanto? Antes pelo contrário Você sai gritando Para todo mundo Aquele é problemático Aquele é problemático Está a ver aquele ali Me disseram A, B, Joguei, H Está a ver aquele ali Fez isto, isto aqui Porque para ti Não interessa O que outra pessoa é Interessa alimentar o teu ego Se examinares profundamente Apesar de você dizer Que não é orgulhoso Não é egoísta Vais perceber que Na verdade O orgulho está demasiado em você E o egoísmo também Demasiado em você Em outras palavras Não há amor em você Você é um recipiente vazio Sem amor nenhum Por isso estás em guerra Contigo mesmo E nunca a gente assim Terá revelação profunda de Deus E o que está acontecendo Na igreja hoje Encontramos muitos A pregarem a Bíblia Mas não tem a revelação Porque se não há poder Na igreja Se levantarmos alguns Ministros de Deus E dizer Liberta o fulano Cura o doente Não tem capacidade Porque Ele dentro É um recipiente de mágoa Ódio Ofensa Calúnia Defamação Gritaria E etc Estamos aqui A dizer É o nome De Jesus Pergunta ao seu irmão Acha correto Assim sendo Enfocamos o nome De Deus em vão E a Bíblia diz Todo aquele que Enfocar o nome De Jesus em vão Será condenado Morte e ressurreição Quer dizer Passar por um processo De transformação Da tristeza Para a alegria Da falta do perdão Para o perdão Logo Se você acredita Que Jesus morreu Por você E por mim E ressuscitou Hoje Comemorando a ressurreição Você deve se apresentar Aos teus irmãos Que a outrora Você ofendeu Ou foste ofendido Como a outra pessoa Uma nova criatura E ministrar o perdão E o verdadeiro amor Caso contrário Apesar de estarmos A comemorar A ressurreição De Jesus Você ainda está Na morte Alô 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 Quantos de vocês Já foram capazes De levar desaforo Para casa E não murmurar E chegar a casa A dizer Louvado seja o Senhor Pois ainda estou vivo Senhor Visita o irmão Irmão a irmão Onde estiverem Porque somente o Senhor É Deus que molda Porque é o Senhor Que fiz E não eu Quantos de vocês Estou a mostrar O quanto falhamos Na vida E não nos apercebemos Que falhamos E acabamos Enfocando o nome De Deus E não há intervenção E não há intervenção De Deus E nos perguntamos Afinal de contas O que eu fiz Qual é o pecado Que eu mereci Muitas das pessoas Que fazem essas questões Porque rejeitam avaliar a sua própria vida Então escondem-se Na situação de se colocar como vítima Deus o irmão Para de se achar vítima Você não é vítima Você é perpetuador Reconheça isso Não entenderemos nunca A revelação de Deus E jamais a teremos E jamais a viveremos Se continuarmos do modo Como continuamos Ao longo dessa semana Jejuan Deus me alertava Uma coisa Disse Filho Se não ministrares o perdão Irás terminar Como os teus antepassados Buscaram-me Mas terminaram Sem deixar Nenhuma herança Olha as igrejas primitivas Que antes faziam Alguns milagres Morreram todas E de repente Deus me levou Numa visão Começamos a mostrar Filhos de pastores Filhas de pastores Antigos crentes Antigos pastores Morreram completamente Morreram completamente Não há revelação Não há nada Apenas escarnio Todos os dias Porque falharam No que estou a dizer aqui Andar nos mesmos passos Que Jesus andou Temos deficiências graves Em perdoar Estamos prontos a chamar Os outros De nomes E nem nos preocupamos Se a pessoa está machucada Ou não Se está ofendida Ou não Se está dolorosa Ou não Para nós Desde que tudo Nos beneficie A nós próprios O homem virou Materialista Está mais preocupado Em ganhar Do que perder E a Bíblia diz O que adianta Você homem Ganhar o mundo E perder os céus Nunca ninguém Fez essa reflexão Porque o egoísmo O orgulho Que as pessoas têm Não lhes permite Rassucinar até aí Por isso Não medem as mãos Aquilo que o homem Chama de defesa hoje Não é defesa Cozíssima nenhuma E você sabe muito bem Que não é defesa É antes A luta pelos interesses Que alimentam O teu próprio ego Vivemos Nos tempos Em que o mundo vive Lutando um com o outro Queremos se dominar O homem quer dominar a mulher A mulher quer dominar o homem Os pais querem dominar os filhos Os filhos querem dominar os pais A igreja Já perdeu o sentido Porque se a família Perde o sentido Também a igreja Não tem sentido Porque a primeira igreja É a família Se a família está Destruída Maior parte de famílias Hoje Já não tem moral A moral A moral A família Perdeu-se Por isso que é normal Insultar Tirar palavras insultuosas Já não valorizamos O sangue Não interessa quem é Desde que eu tire benefícios próprios Será que é isto Que é para isso Que Jesus morreu Por você E por mim Faça essa reflexão Vivemos a vida de mentira O amor Que se clama A ver hoje Nada mais Nada menos Que o amor fingido O amor materialista Por isso quando nada E dão Você se aborrece Jesus Não definiu o amor A esses níveis O amor Segundo a palavra de Deus Diz que ele é sofrer dor O amor é sofrer dor O amor é sofrer dor O amor é paciente O amor é longanimo Quem hoje está pronto Para sofrer Por amor Ao seu próprio irmão Quem Hoje estamos a viver Aquela geração Cada um por si De Deus O que você não sabe Você nunca vai conseguir Sozinho Você precisa de Boas pessoas Você precisa de Boas pessoas Expired pessoas Wise people With you Consigo Você não pode fazer isso E algumas dessas pessoas Você as já abandonou Por quê? Porque eles são Presentes errados Eles são Presentes errados Eles são Presentes Situações Você viu as pessoas A passarem Algum problema Você lhes diz Não presta Saia da minha vida Pergunta ao teu irmão Você presta Você presta? Se dizes que presta Quantas vezes Foste prestativo a alguém? Ao que eu saiba Tudo o que não presta Tudo o que não presta É aquilo Que os outros Não podem usufruir Alô? Se eu pego Um vestuário Por mais que eu adquira Por um preço muito alto Mas se não pode Servir a ninguém Presta Alô? Alô? Pergunta ao teu irmão A quem você serve? E para quem você serve? E para o que você serve? Pergunta ao teu irmão E responda A sua irmã Não é não? Deus não nos fez Para vivermos só O nosso eu Na minha família Minha família Eu estou a proteger Minha família Então quem vier por aqui Não presta Para esta família surgir Teve que haver uma união Com alguém Que não faz parte da família Mentira minha? Alô? 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 Por isso divina esperança É o quê? Família Olha para o seu irmão Diga Eu sou tua família Se me rejetas a mim Rejetas aquele Que é o pai da família Jesus Cristo Jesus Cristo Alguns deviam sair daqui Depois do culto Ir para a casa do teu avô Para casa do teu avô Para casa do teu avô E dizer Mamã Eu vim celebrar A ressurreição De Jesus Cristo E dizer Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer Que eu E você Somos um Mesmo tendo todos os Defeitos Alô? 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 Amém Não é o que nós vivemos hoje É o que Jesus profetizou Jesus profetizou Haverá guerras Nos últimos tempos Pai com filho Sogra com nora Marelo Sistra Doutor Alô? Não é a guerra que enfrentamos hoje? É ou não? É ou não? É E a Bíblia ainda diz Porque o homem Tornou-se egoísta Presunçoso Dono de si próprio Por isso estamos a ter Todas essas guerras aqui Faça uma Responda uma coisa O que você diz Que está a defender E o modo que você está a defender Acha correto? Hã? Acha correto? Acha correto? Logo Por isso maior parte de vocês Quando pensam que estão a defender Estão a fazer o que? Estão a destruir Você é o destruidor De seus próprios relacionamentos Você é o destruidor De sua própria família Você é o destruidor De si mesmo Hoje Faça essa declaração E coloque isso no seu coração Senhor Você é o ressuscitou E eu creio Eu também o ressuscitou E a partir de hoje Eu vou perdoar Everyone Todas as pessoas Mesmo aqueles Que me ofenderam E eu também os ofendi Eu quis dizer Os meus discípulos Uma coisa muito interessante Quis dizer Não espera Alguém te pedir perdão Mesmo sendo você O ofendido Aproxima a pessoa Diga olha Começa desculpas Eu sei que Para chegares ao ponto De falares da maneira como falaste Certamente Fiz alguma coisa de errado Que não tenha me apercebido E eu não percebido Por favor Me desculpe Alô 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 Ok Lê, lê, lê Eu disse Isaías O que é? O livro de Isaías Capítulo 53 Versículo 4 Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas Enfermidades E as nossas Dores Levou sobre si E nós O reputamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Presta atenção Presta atenção Vem cá Vem cá Traz a Bíblia Traz a Bíblia Nota o que Deus está dizendo Não é aflição É como se fosse a aflição Que ele tem É como se fosse a dor Que ele tem Jesus fez uma coisa Diz Ao invés de você estar a sofrer Com esta dor Dê-me esta dor Dê-me a aflição Dê-me a vergonha E a Bíblia diz que Nós Quer dizer Depois de ele tomar as coisas Para nós De nós É como se eu tivesse A tomar as coisas Dele As aflições Dele para mim A vergonha Dele para mim E ele começar a rir Você é um Envergonhado De Deus Percebeu não é? Diz Reputamos ele Por quê? Por aflito De Deus Mas ele tornou-se o quê? Aflito Por nossa Deus Ao invés De nos compadecer Ainda chamamos dele Aflito De Deus Mas a aflição Que ele carregava Era dele A humilhação Que ele carregava Era dele A vergonha Que ele carregava Era dele As doenças Que ele carregava Era dele Por isso que você está doente De novo Para o teu conhecimento Se Jesus morreu Pelas nossas Enfermidades Não é suposto Estarmos doentes Se ele morreu Pela nossa pobreza Não era suposto Nós estarmos pobres A questão é Por quê? E ainda Estamos Enfermos Por quê? Ainda Aflitos Por quê? Ainda estamos Pobres Simples Deveríamos Reconhecer Que ele Fornou-se aflito Por nossa causa E nos redimirmos Ao invés disso Ofendemos Caluniamos E perguntamos Como é que fizemos isso? Jesus disse o seguinte Se você não consegue amar O teu irmão Que você vê Com os teus próprios olhos Como é que você vai amar a Deus Que você não vê? É Ao teu irmão Ele está ao teu lado Apesar de ter posto um fato De frente de você Apesar de ter um punk De frente de você Apesar de ter um cabelo De frente de você Apesar de ter um apelido De frente de você Apesar de ter nascido Numa região De frente de você Devias mas é Esquecer As questões regionais Antropológicas Sociológicas Ideológicas Porque o amor Não precisa dessas ideologias todas O amor Escende todos os limites Raças e cores Línguas e etnias Se ela só fala com alguém Então se você Despreza o teu irmão Porque ouvi dizer Que é feiticeira Ouviste dizer Não ouvi Ouviste 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 Encontraste a sua filha Ouviste 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 Contraste a sua filha E é engraçado Que algumas pessoas Falam com orgulho Aquela lhe é feiticeira Eu lhe vi Viste Ouviste Sonho Sonho De um homem Que tem um coração Ridiculamente Ofendido Que nem perdão Consegue ministrar Ao que eu saiba A Bíblia diz o seguinte Diz Os puros do coração Somente os puros do coração Verão a quem? Não há pureza No teu coração Então você não pode ver A quem? Ah Deus Mas antes de ver alguém Satanás Já notou? Avalia um pouquinho Vai notar que a tua identidade É mais satânica Do que Cristã Avalia 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 Não se alegre Em estudar esta Bíblia Do Gênesis Apocalipse Deixa eu vos dizer isso Esta Bíblia está cheia de segredos Por isso que a Bíblia diz que A letra mata Mas o Espírito da vida O que dá a vida Não é a letra que está aqui É o Espírito que está dentro Destas letras E a Bíblia diz que Deus não revela A qualquer pessoa Revela aqueles a quem Amam a Ele Amam e temem a Ele Você devia ter temor De insultar o teu irmão Jesus disse o seguinte Nos últimos dias Muitos virão para mim E dirão Por que eu disse Estive Estive Nuno E ninguém Me vestiu Estive fome E ninguém Me deu de comer Estive frio E ninguém Me aqueceu E muitos Perguntarão Quando Senhor É que fizemos isto E Deus dirá O dia que você deixou O teu irmão Com fome Era eu que estava lá O dia que você deixou A tua irmã Com fome Era eu que estava lá O dia que deixaste O teu irmão Sem roupa Era eu que estava lá O dia que você chamou O teu irmão De nomes Era eu que estava lá O dia que você abandonou O teu irmão Era eu a quem você abandonou Por que? Segundo a Bíblia O homem é imagem E semelhança De Deus Tenha noção disto Você e eu Somos a imagem E semelhança De quem? De Deus Se eu digo para você Suca Estou a dizer a Deus Suca Se eu digo para você Não presta Estou a dizer a Deus Não presta Se eu digo para você Sai da minha vida Estou a dizer a Deus Sai da minha vida Se eu digo para você Não fica mais aqui Na igreja Sou eu que tenho que mandar aqui Estou a dizer para Deus Também não vem na igreja Por isso que há muitas igrejas vazias hoje Não é porque Deus não gostaria de encher essas igrejas Mas é porque os tais líderes que estão lá Os pastores que estão lá As pastoras, os obreiros, as obreiras que estão lá As mamãs me fundissem, os papais me fundissem que estão lá As patas, as patas, as patas que estão lá Não permitem que ninguém faça parte Senão eles mesmos E nós vivemos a nossa aqui E nós vivemos a nossa E lá vai na China Alô Alô Deus acaba dizendo É engraçado, você nunca pegou o telefone Para dizer Olha Fui ofendido Por causa do irmão X Estás a ligar para uma outra pessoa Dizer Olha, ajuda-me em intercessão E se possível Vamos juntos até lá Para abraçarmos este irmão Confortarmos este irmão Porque ouvir Não é agradável E temos que ajudar este irmão Já fizesse isso? Nunca Você só pega o telefone para ligar para as pessoas Eu não sei se vocês podem falar com aquela pessoa Porque está mal o assunto aqui Epa, aquela pessoa é satânica Aquela pessoa está mal Depois terminam e dizem assim O que? Se puderam orar por ele O que? Depois de me fofocar Me caluniar Me chamar de nome Você tem um descaramento satânico Dizer Eu como o Mocongelela Se puderam orar E ainda apanha pessoas assim E dizem Ah, é Mocongelela Pergunta o Turo Mocongelela Por isso que muitas das vezes Você tem sonhos estranhos Você se vê sempre a conversar com pessoas que você não conhece Você agora diz Mas quem são aquelas pessoas que eu procurei? Eu nem conheço Sim, é gente que Deus está a dizer Volte e vá reconciliar-se com elas Senão você nunca vai avançar na vida Volte e vá fazer o bem Senão nunca vais avançar na vida Volte e ame Senão nunca serás amado na vida Carregou consigo É o que Jesus quer de nós Aprenda a carregar o fardo do teu irmão Falaram mal dele Vem cá Falaram mal dele A minha responsabilidade Não é ouvir o que ouvi E vir crucificar isso aqui Até nome de revelação Crente de hoje em dia 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 Sabe meu cara Você sentou aqui na igreja Tens que começar a pensar Com quantas pessoas você reconciliou Se você clama Jesus, se você clama Jesus, você clama ser crente, em seu pescoço de girafa com alguém que se ofendeu, está aqui ou não. Está onde está? Está onde está? Ele chega. Tá lindo, tá lindo. Depois, fecha os olhos. Emite lá isso. Jesus. Algo está errado consigo. Jesus quer que você carregue o fardo do teu irmão. Alguém está a falar mal dele e você está a ouvir. Você tem que ter capacidade de dizer. Estão a falar mal de quem? Quem você está a falar com quem? Alô! 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 É o que Jesus quer. Não é estar a falar mal. É o que Jesus quer. 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 o pai no mamãe savanha matilha o cara o amba me na me criaste que o amba wene so was criasta timi when in sato wena lima na bawe a mamã com a manhã no fizeram mas liga mamãe animar todos os iva no sompeso wene sato wene vana wana wana vana say watch for the xam sores por isso o que você não vai me matar, eu não vou falar você e seus filhos não, raciocina, não é o que nós vamos viver hoje quantas vezes você já orou pelo teu irmão alguns até tentam Senhor, em nome é Jesus olha lá para aquele perdido Não tem cura Se puder lhe curar Cura-lhe lá Alguém está a fazer intercessão Para piorar Senhor cura-lhe Está perdido Pergunta para o irmão Essas lágrimas São de amor Ou do irmão do crocodilo Ou do irmão do crocodilo Não é o que nós vivemos Não é o que nós vivemos Estamos a falar da morte e da destruição Raciocina um pouquinho Raciocina um pouquinho Diz O pecado que estava sobre A pena Pese para ler Pese para ler Pese para ler Pese para ler Enfermidades E as nossas dores Vivou sobre si Ok E nós o reputamos por aflito Ferido de Deus E oprimido Mas ele foi ferido Pelas nossas transgressões Pelas transgressões dele Pelas transgressões dele Quem transgrediu Mas ele foi ferido pelas nossas Quando que você já foi ferido pelas transgressões do outro? Quando? E você aceitou Em paz E aproximaram a pessoa Olha Alguém me apareceu Muito ofendido Falou-me isto e isto e isto Me ofendeu Me caluniou Me defamou Mas tudo Por causa da tua pessoa Mas eu vim ter consigo Para dizer Estamos juntos A igreja não é para a gente perfeita Como eu disse no outro dia A igreja serve para aperfeiçoar as pessoas Percebeu? Percebeu? Quem é perfeito levanta a mão Quem é perfeito levanta a mão Quem é perfeito levanta a mão Só quero fazer uma oração para vocês Dibem são Levanta a mão que é perfeito É uma oração de bênção Você vai ter coisas muito boas Que você nunca imaginou Se você é perfeito levanta as mãos Perfeito Levanta a mão Ninguém 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 A oração que eu queria fazer para você É uma Senhor, tira ele da terra Está a perder tempo aqui O que você está a fazer no meio de quê? De imperfeito Alô É melhor fazer o quê? De tirar É melhor Você 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 Por você ser imperfeito Por isso que você está aqui Porque eu sou perfeito É por isso que você está aqui Lute consigo Mais Pare de afastar as pessoas Você sabe quem vai te enterrar Você sabe quem vai te enterrar? Minha mãe me chamava a dizer isso O que Deus quer de mim De você Por isso ele diz Deixou isso aqui Ele levou conosco Consigo os nossos pecados Nossa missão Aprenda a levar os pecados Dos teus irmãos Aprenda a levar a ofensa do teu irmão com É do tipo Ofendeste a um Ofendeste a Todos Rejeitaste a um Rejeitaste a todos Independe da raça Independe da etnia Independe da cor da pele Independe da altura Percebeu, não é? Você é só falar consigo Amo eu falando com você? Meu teu irmão Fazendo isto Estarás a viver A verdadeira vida de Cristo O verdadeiro amor sabe qual é? Ele cometeu um erro Agora Eu tenho que imediatamente Mostrar o meu amor por ele Nunca permitir que o erro Me separa Dele Ou me coloque de costas Viradas contra ele Me aborreceu? Sim Mas o problema é que eu amo É o que Jesus fez Nós cometemos pecado Ele não nos virou as costas É com vocês Fiquem na terra Eu vou para os céus E a Bíblia ainda diz mais Jesus é o nosso advogado Quando você comete o pecado Ele ainda diz para o Pai Lá nos céus Não mate aí Dá-lhe mais uma chance Dá-lhe mais uma chance Pelos pecados que você cometeu Até hoje Você estaria morto Não estás vivo Porque você é esperto Você está vivo Porque sempre que você peca Jesus lá nos céus Diz para o Papai Morri valido Ah, o Jesus Vamos ter esperança Vai melhorar Vamos lhe dar mais uns anos de vida Vamos lhe dar mais oxigênio Você paga pelo oxigênio Você paga pelo oxigênio O dinheiro que você tem é teu Você nasceu com dinheiro Não, porque não Alguns quando vieram por aqui Estavam bêbados Quem que te mandou embora Alguns de vocês quando vieram por aqui Tinham cheio de mulheres Quem te mandou embora Alguns de vocês Estavam enfermos Quem te mandou embora Quem que te mandou embora Porque na casa de Deus É justamente Lugar para esse tipo de pessoas Para virem se redimir Dos seus pecados Alô Será que estou a falar consigo? É isso Deixa eu te dizer uma coisa Você é a igreja de Cristo Queria divertir os pastores Você nunca deve ser um bom pastor Enquanto haver conflitos Dentro de você Nunca 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 Diga o teu irmão Para de falar das minhas falhas Como se você nunca Tivesse falhado Mesmo que seja no passado Falhaste Hoje Vá carregar os fardos Vá carregar os fardos Dos teus irmãos Quando digo irmãos Não irmãos de sangue Carregue o fardo dos outros Sinta a dor Que o outro Sente Sinta a rejeição Que o outro Sente Sinta a ofensa Que o outro Sente Sinta a fome Que o outro Sente Alô Alô E saberás O que é ser verdadeiro Cristão Homem de fé Lê mais um pouquinho Mas Ele foi ferido Pelas nossas transgressões E moído Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ela E pelas suas pisaduras Fomos Fomos Sarados Todos nós andamos Desgarrados Como ovelhas Ah Essa parte boa Todos nós Todos nós E quando desvia Eu estou aqui Todos nós Continuem Cada um se desviava Pelo seu caminho Aham Mas o Senhor Fez cair sobre ele A iniquidade De nós todos Ah Peço para repetir Então vamos ler todos Vamos ler todos Um, dois, três Go ahead Percebeu? Sobre uma Pessoa Carregou a iniquidade De todos E há gente E há gente que está a dizer O que? Ah é demais Eu não vou aturar A tua vida Para a tua vida É a tua vida É contigo Vai contigo Vai contigo Vai contigo Vai contigo Por isso que a tua felicidade É temporária Você é feliz um segundo Porque alguém Que precisava Da tua ajuda Você não lhe deu Como é que Deus Vai te garantir Boa vida Como é que Deus Vai te garantir Boa vida Sabe Descobri uma coisa Nessa vida Há coisas Que eu nunca Adorar por elas Uma delas É dinheiro Tudo que eu oro Na minha vida Senhor Dê-me graça Para amar mais e mais Todos os dias Da minha vida Leva-me Aos atribulados E contritos Do coração Para que eu aprenda E exercite O meu amor Para com eles É o que eu faço Sabia que há gente triste Hoje Cheio de dinheiro Só precisam Da alguém Que não os condene Não os maltrate Não os chame de nome Lhes abrace E lhes dê uma esperança Olha Jesus Existe E é só perguntar Cadê Esse Deus E dizer Eu mesmo Sou imagem E semelhança Dê-me Isso é o que eu faço E te dizer Como Eu sei que você Da família Fala Dê-me Mas no momento Que entreguei a minha vida A Jesus Ele passou a viver em mim Ele agora vive em mim Quando você olha para mim Está a olhar a quem? Jesus Se você me ouve Ouve aqui Jesus Jesus Ah Há pessoas que precisam disto E não estão a achar No entanto Você diz Descrente Está ali parado A pessoa lamentar A minha vida não está boa Eu tenho lutado tanto Sabe Eu tenho dinheiro Tenho casas Tenho tudo Tenho carro Nem tenho vontade Nem de andar Com os meus carros Você diz Oh Sabe Quantas pessoas Vieram ter consigo E só pelo modo Que vieram ter consigo Você lhes afastou E você não só percebeu Que elas estavam depressivas Uma pessoa que está deprimida Não tem Eira Nembeira Fala de qualquer maneira Você É que devia ser a calma Dessa pessoa Você É que devia ser a paz Dessa pessoa Você É que devia ser a solução Dessa pessoa Receber a pessoa Amar a pessoa E dar esperança A pessoa Mas você fez o que? Saia daqui Não queremos gente assim Como se você fosse gente E hoje Você já chorava Não tenho emprego Minha vida não anda Não sou promovido Nada está a dar certo Na minha vida Andei toda a cidade Está mal a minha vida Todas as pessoas Só querem me usar Simples Para você As pessoas As pessoas Que deverias Ter encontros Com elas E você não quis Eu disse ontem Os meus Obreiros Eu disse Muito de vocês Deveriam estar a crescer Gradualmente Espiritualmente Há muita gente Aqui na igreja Que veio comigo Até desde lá Independe de ser O que são Se você estivesse ali A conversar um pouquinho Com eles Das muitas inutilidades Que haviam de tirar da boca Havia algumas coisas Júteis Que você pudesse fazer o que? Aproveitar E usava isso Para fazer o que? Para crescer Mas você não Rejeitou Porque ouviu O que ouviu E atirou fora Já não quero saber Já não sei o que Por só ter deficiência De crescimento Agora Sabe por que Que muitos de vocês Não tem o que Deus prometeu? Por causa dessas atitudes Que eu falei Essas atitudes negativas É que vão te fazer Você perder Então Deus está A espera Que você se corrija Para você Ele te dar Para que permaneça Em você Mas enquanto Tiveras Esta atitude Alô 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 Quantas vezes Você mudou de roupa Desnecessariamente? Não porque realmente Devia fazer o que? Mudar de roupa Mas por causa de que? Ódio Ciúmes Inveja Envie Quantas vezes Você mudou de carro? Quantas vezes Você mudou de carro? Pois conseguiram É porque havia necessidade? Não Mas por causa de que? Inveja Ciúme Quero mostrar E eu quero mostrar E eu quero mostrar E eu quero mostrar Diga o que Deus nos dá Diga o que Deus nos dá Não é para nós É para os outros Também É para os outros Agora deixa eu te fazer Essa questão Quantas pessoas Já ajudaste com o teu salário? Não estou a falar Da tua família Só falar pessoas Que você não conhece Pessoas que você não conhece Que você já ajudou Deixa eu vos dizer O que Deus está me a dizer Jesus está aqui No nosso meio Jesus é o nosso Uau E o teu irmão Uau Ele está me a dizer assim Muitos destes Têm questionado Quando dizem Vão dar a Deus Que Deus estou a dar Aonde é que está Esse Deus Nota o que eles estão a dizer Ele está me a dizer assim Diga a eles Se eu Deus Digo Dê-me E você dá Olha o necessitado E você dá a ele Deus está me a dizer Você está a dar a ele mesmo Não me entenderam, né? Você não me entendeu, né? Você está a andar na rua E de repente Ouve a voz de Deus Diga a ele Olha para o seu lado Você ouviu o necessitado Saiba que Deus está Dentro daquele necessitado Quando você dá Aquele necessitado Você não está A dar ao necessitado Está a dar a quem? Mas você está a dar a Deus Deus, eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Você está a andar na rua E ouve a voz de Deus Ama-me Vira para o seu lado Encontrou algum triste Assim Parte o teu carro Deixa Olha para a pessoa Desculpa Só tem uma boleia Posso lhe ajudar? Naquele momento Você está a amar a quem? Você está a amar a quem? Se eu tivesse dez pessoas Que sairão daqui Farão isso hoje De hoje em diante Moçambique iria mudar Moçambique iria mudar Nós estamos aqui Diz Sabe É assim que você me vê A profetizar muitas das vezes Quando Deus me manda Para si Para profetizar Eu não vejo nada De bom em você Senão coisas amargas Por isso profecia Não tem nada a ver Com tua cara É normal eu chegar Para alguém e dizer Se eu te vejo Você chorar A pessoa está bem maquiada A bonita pergunta How? Como? Como? E as vezes eu não quero Deus me traz a dor Daquela pessoa E diz Se você não for para lá Esta dor Você vai transportar Para casa Já cheguei em casa Muitas das vezes E me perguntaram assim Você está a cabeça baixa Por que? Eu não consegui responder Nem sei como responder Mas recordo-me Mas recordo-me Porque havia alguém Que eu devia Cumprir uma missão Da parte de Deus Para conhecer a pessoa E eu não fiz Fui para casa E aquilo tornou-se uma agonia Para mim E chego em casa Eu não consigo nem justificar O porquê que eu estou Como eu estou E lembro-me E lembro-me O que eu sou E o teu irmão Deus vive Nunca vais entender As tuas angústias Porque você não vive O que Deus te diz Para viver Quando você está angustiado Ah, não sei o que eu estou Angustiado Não sei uma tristeza De repente Ih, quem morreu Quem morreu A louquice Saiba que estás em falta Para com Deus Se você é um crente E vivem numa angústia De repente E vivem numa necessidade De repente Saiba que estás em falta Com alguém Que Deus ordenou Para você estar lá E dar o teu conforto E dar o teu conforto E o seu irmão Ama-me E eu vim te anunciar Uma coisa Neste domingo E te dar esperança De uma coisa Se mudares hoje Tomares a decisão hoje Viver tal e qual O que Deus está nos revelando Saiba Os céus É o teu limite Lembra Deus mais uma vez Celebrar God Once again Aleluia Aleluia O que Deus está nos revelando 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 A música que canta muito mais de grês, mas eu acho que não conheço seu sentido. Talvez você não conhece as coisas.